A função do motorista de ônibus é levar as bandas de forró para todo o Brasil. Forrózão na TV hoje veio com a função mais do que especial, invadir a intimidade das bandas de forró. Estou aqui no ônibus da banda de forró boca a boca, tá na boca do povo. Nós vamos conversar e invadir a intimidade da Sandrinha e do Coronel Alves. Aproveita, vem comigo. Nesse momento aqui, o Forró do Nato tá fazendo a sua apresentação e eu vou conversar com a turma que tá se preparando. A banda é essa, Boca a Boca, olha aí. Fala Boca a Boca, a Sandrinha já tá passando aí já. Tá bem, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Lábis bonitos, meu Deus. Ah, deixa eu ficar em pé, vai dar um cheiro. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, vem que tem meu abraço, tem que ter. Abraço e cheiro. Cuidado. Tudo jóia, né? Graças a Deus. Tudo bem, né? Vem, vai de nosso ônibus, nossa bagunça. Não, acho que tá tão arrumadinho aqui, tá legal, tá na boa. Tá boa. Meu amigo Coronel Alves, grande garoto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Bom, eu tô pertinho aqui de você. Eu acho que o melhor cumprimento que uma pessoa pode dar na outra é um abraço. É verdade. É verdadeiro, é fraterno. Eu acho que se cada pessoa se cumprimentasse assim com um abraço, acho que o mundo seria outro, né? Com certeza, com certeza. E aproveitar, com razão na TV, pra nós é um prazerzaço. Estar participando com vocês mais uma vez, né? Sei que nós estamos aqui em Mossoró, vocês vêm com o maior carinho com a gente, vêm fazer a cobertura do evento. E bom demais. Maravilha, obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos se organizar aqui. Já que você fica aqui, você fica aqui, senta aqui desse lado, pode ser? Então, pronto. Eu vou sentar aqui, pronto. Vamos ficar bem à vontade, olha aí. Agora eu vou começar aqui, nossa conversa hoje é bem informal, olha aqui. Ai, eu vou começar com o meu prato, tudo bom, gente? Olha o que eu falei do abraço, hein? Um abraço, eu durmo abraçada toda noite. Sim, é? Ai, tá ruim. O ônibus é a casa do artista, né? Então, eu acho que não só de vocês, a segunda casa, né? Justamente. Assim, é onde a gente passa, dorme a maioria das noites, durante a semana, durante o mês, né? A noite e o dia. Tem dia que a gente passa o dia aqui dentro do ônibus. Às vezes a gente chega a ter festa de uma cidade de 800, 900 quilômetros de distância. Então, numa festa pra volta, a gente praticamente dorme, ronca, sonha, tudo aqui. Aí quem tá em casa nesse momento, ele fica assim, imaginando. Será que realmente esse pessoal trabalha no que gosta, faz o que gosta? Realmente vocês fazem o que gostam? Eu só lhe cantar uma coisa, a gente faz o que gosta. Tanto que, eu acho que se uma pessoa normal viajar com a gente em uma semana, diz que a gente é louco. Porque a gente passa a noite, a noite trabalhando, tá cantando. Aí chega muito, muito cansado, aí deita na cadeira, na pontona, enfim. Aí descansa, tenta descansar, né? Porque você não é a mesma coisa que uma cama, enfim. Nada como uma caminha de casa. A nossa cama, nem no hotel. A nossa cama em casa é a melhor que tem. Aí diz que vocês são loucos. Às vezes a gente tem que tomar banho em posto, porque às vezes não dá tempo de chegar em hotel. Esse maquia que tem que estar trocando de roupa aqui na frente dos meninos, enfim. Aí é realmente porque a gente gosta mesmo. Me diga uma coisa, Alves. Alguém já te disse assim, rapaz, seu trabalho é muito fácil. Ah, tem gente que pensa, né? Tem gente que vê por fora, acha que é muito fácil. Porque o povo só vê o show, né? Esse momento do show, essa coisa dos fãs, a correria. O pessoal pensa, é muito maravilhoso, é legal. Na verdade é bom, porque a gente trabalha no que gosta, né? Mas por trás, nos bastidores, tem todo um trabalho. Na verdade nós não somos pessoas normais, na verdade. Como é? Banho, já fizemos shows sem tomar banho. Assim, termina um exemplo, terminasse a festa aqui hoje, a gente já entrasse no ônibus e fosse para outra cidade. Aí às vezes a festa é tarde, chega lá, não dá tempo de tomar banho. Então é indireto comer e ir para a festa. A gente só dando perfume por cima. Já chegou a época de, tempo de fazer isso. Agora me diz outra coisa. Aí quem está em casa diz, ah, mas eles estão começando isso agora, tudo, a carreira nova. Há quanto tempo você está na área já? Ah, eu já estou há sete anos já, sete anos. Qual foi as manhã que você passou? Já passei por Balança Neném, Nação Porroseira, Dedinho Gouveia. A última vez eu estava com o Dedinho Gouveia, passei três anos. Sete anos na estrada já. Você é o que é do sobrinho, hein? Irmão, irmão do sobrinho. É a cara e a mãe do sobrinho. Nem parece, né? Entendeu? É como eu estava dizendo, nós não somos pessoas normais. Porque enquanto o pessoal está se divertindo, nós estamos trabalhando, né? Quando chega fim de ano, todo mundo se divertindo, ano novo, Natal, a gente nunca passa com a família, ano novo. Não somos normais, né? Não somos. As pessoas às vezes chegam para a gente e dizem, olha, o trabalho de vocês é muito fácil. Na rádio é fácil, na TV é fácil. Eu digo, olha, se não tiver um conteúdo na mente aqui, a memória é boa. E se não tiver uma disponibilidade, assim, um gás para estar à noite acordado e levar, e gostar da coisa, não vai não, né? Não acontece não. Vai não, vai não. É difícil. Eu acho que quando chega o fim do ano, eu acho que é a época que eu penso em parar em cantar. Todo ano eu penso em parar em cantar, no fim do ano. Dá vontade de ir para casa. Eu acho que o Natal, eu acho que é o que eu sinto mais, falta, assim, de família. Aquela ceia, primo, tia, avó, avô, aquele povo, todo mundo falando da vida de todo mundo. E se abraçando, eu acho muito bacana. E você no ônibus, né? E eu no ônibus. Comendo quentinha, às vezes, que não dá tempo de jantar. Agora você, Sandrinha, quanto tempo já você está na área? Ai, eu estou novinha. 13 anos. 13 anos. Eu lembro que eu entrevistei essa menina aqui, a menina, porque eu considero ela, ela está no formó, ela não envelhece não, viu? Olha, entrevistei ela com o Duquinha, não foi? Lá na rádio? Isso. E depois do Duquinha, depois, como foi que eu venho? Exatamente. Eu comecei com 13 anos a cantar, hoje eu estou com 26. Quando eu comecei... Está bem. Obrigada. Somos jovens, jovens. Claro. Começar que a noite nos envelhece, mas estou bem. Eu não importa, estou bem. Eu comecei aos 13 anos, eu estive em uma banda da Paraíba, sou de uma pessoa, chamada Forra Molhada. Aí passei um tempo no Forra Molhada e fui para o nordestinho do ritmo, que era o Duquinha. Aí resolvi vir para a Fortaleza. Aí fiquei na Língua de Cobra, uma banda que era na época lá muito boa, uma banda grande. Da Língua de Cobra, eu fui para Caviar, Caviar, Mala Mansa. Aí da Mala Mansa eu voltei para o Duquinha. Aí do Duquinha, voltei para a Fortaleza de novo para tirar a história da Tati Guerra dos Soterões. São uns 3, 4 meses, aí depois fui para o Forro Moral. Muito bom, olha aí. E agora aqui, Feliz da Vida, boca a boca. O projeto Boca a Boca, como foi? Você pôde acompanhar? A ideia inicial já eram vocês na frente do palco? Não, eu já peguei o barco andando, vamos dizer, né? Eu estava no Forro Moral, acho que foi uns 2 anos atrás, acho que eu estava aqui, eu vou até botar um DVD aqui no Pocinho, no Moral. Só que assim, a banda já tem uma longa história, uma banda de nome grande e tal, e a banda estava viajando muito, muito, muito mesmo. E eu já estava cansada, sabe? Ficando velha, idosa. E estava com aquela vontade de parar. Aí eu resolvi parar. Justamente foi no Réveillon do ano passado, do Natal. Consegui fazer isso depois de 12 anos, passei o Réveillon em casa com a minha mãe. Aí parei. Aí eu estava querendo uma coisa pequena, gostosa, que a proposta fosse interessante, entendeu? Porque como eu já passei por várias bandas, já conheço quase esse Brasil todo, então assim, já estava com um cansaço de viajar. Não era mais novidade para mim, entendeu? Porque às vezes a grana é maior, mas é maior ou pouca coisa, mas não chega a compensar. Justamente por isso. E a proposta, que quando eu conversei com o Carlinho Zalchides e com o Paulo César Feitosa, quando eles me convidaram, a banda já tinha uns meses, uns 5, 4 meses, a banda já estava, já estava tocando, né? Tinha outra cantora na época. Aí a proposta para mim, eu gostei pelo fato da banda ser nova, a história da banda, esse fato de pegar músicas antigas, um repertório bacana, uma coisa diferente. E uma coisa que estivesse começando, que fosse, que eu fosse começar a fazer a minha cara, entendeu? Aí eu fiquei apaixonada pelo projeto e graças a Deus estou aqui. Músicas também que vocês resgatam de outros gêneros musicais, né? Não só o forró. Mas essa ideia foi sua também? No caso, o grupo resolveu? Como foi? A banda, quando eu entrei, ela já vinha nesse propósito, entendeu? E por isso que eu também achei bacana, porque é tipo, eu acho que quem canta aqui na noite, na música, sabe que tem aquelas bandas antigas, banda baile, né? Que toca todo tipo de ritmo. Eu sempre achei isso massa, mas eu sou louca pro forró, então sempre cantai o gênero forró. E quando eu vim pra cá, quando eu me deram o repertório pra me pegar as músicas, eu me apaixonei. Só com músicas de Roberto Carlos, Sandra de Sá, Zé Augusto, Zé Ramalho. Então, são músicas que eu gosto, que eu sempre escutei com a minha mãe em casa, entendeu? Aí foi onde eu também me apaixonei. Já vi o propósito da banda nisso. Bom, Alves, novidades que a banda vem trazendo, não só aqui hoje pro Bado Vaqueiro, mas também assim, pra o Brasil inteiro, agora. Ah, temos agora o nosso CD, novo CD promocional, né? Vamos gravar agora dia 4 no Clube do Vaqueiro, na Vaqueira dos Campeões. E tem o nosso DVD. Não esqueça do Forrazão na TV lá, né? Ah, de jeito nenhum. Vamos dar um jeito de ir pra lá, né? Vamos sim. Tem o DVD dia 18, em Natal, em Macaíba. Vamos gravar o nosso primeiro DVD. Vamos lançar a música nova, repertório novo. Vai ser bom demais. Novidade do Forrazão Boca a Boca, DVD e CD novo. Bom demais. Ah, tem mais uma? Tem a novidade também. A gente sempre fazia nossas músicas com sax, 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 sax. Aí resolvemos colocar a metaleira, pra ficar aquele peso. Então vocês vão comprovar. Hoje é o nosso segundo show com metal. Tá bacana, tá gostoso, tá mais pressão, tá mais pressinha. E presta aqui, ó. E presta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um abraço coletivo aqui, né? Um abraço coletivo pra gente encerrar essa matéria de hoje. Tem a música que nós tocamos... Olha aí. Tem a música que nós tocamos hoje lá na rádio, que é Tente Entender, né? Tente Entender. Tente Entender. Depois de Tente Entender, tem outra. Agora começou no CD que eu já recebi. Aquela, claro. Como é que ela canta? É uma versão. É uma música nacional de outro gênero, agora do CD, do novo CD pra você. Ah, o... Eu tenho nada com o Carente, não bora do ar. E essa música? Essa música é da Calypso, a Joema canta com o Fagner. Muito bom, olha aí, tá? Tá vendo? Não é só cantar forró, não, viu? Tem que ter a cuca boa. Forró boca a boca aqui no Bar do Vaqueiro. Esse abraço coletivo. Vamos fazer o seguinte, vamos estender pro povo de casa. Um abraço. Um abraço. Isso. Boca a boca. Tá na boca do povo. A Corte. Oh, coração, coronel. Assim. No centro te falei pra você não brigar comigo. Meu coração de novo tá com medo de amar você. Só me enganou. E agora você que vive chorando, querendo, perfeito, se lamentando. Outra vez mais uma chance pra voltar pra mim. Não quero, não vou cair no seu jogo. Cansei, não quero mais sofrer de novo. Agora você que vai chorar e pedir pra voltar. Tente entender que eu sou mais aquela mina que sempre quebrava a cara e você só enganou. Tente entender que eu não sou mais aquela mina que sempre quebrava a cara e você só enganou. Tente entender que eu não sou mais aquela mina que sempre quebrava a cara e você só enganou. Tente entender que eu não sou mais aquela mina que sempre quebrava a cara e você só enganou. Tente entender que eu não sou mais aquela mina que sempre quebrava a cara e você só enganou. Voltava atrás, pensaria um pouco mais E é tão normal, de repente descobre Quem me quer, o que já aconteceu Foi tão banal, cometi um erro Sem querer, não vejo como uma traição Porque sei que eu amo você E é somente ser meu coração Ai, boca a boca! Muito legal, tubar no vaqueiro melhor ainda O Forrozão, boca a boca, é uma banal que a gente começou Igual a Rota Safari Ela vai crescendo aos poucos É uma banal nossa, que vai crescer mais ainda E o Forrozão, tá aí, pra apresentar ela Não existe melhor Vá do vaqueiro, é 100% O melhor forró, não existe, é aqui O Andrezinha, a bombação E pra cama, só por prazer não dá O amor dá o sentimento De que se ama eternamente